E aí galera aqui fala, é o Gustavo do canal, Gustavo, eu vou ter que falar tudo, Gustavo, Gustavo Gamer Rick, e como vocês podem ver, pela primeira vez vocês podem ver esse rostinho. Como é que o canal de Daily Vlog é Gamer? Não, é Gustavo, é o Gustavo Gamer Rick. Não, mas eu falo. O canal de Daily Vlog não é Gamer, você idiota. Não, mano. Melhor vocês tirar a brisa de volta que eu não vou levar a brisa de vocês. Ô, Joe, eu tô te falando, mano, eu gravo de jogo também, tio. Por isso. Que fácil. Ó, esse aqui é o... Esse aqui é o YouTuber Jonathan, ele parou de gravar por causa do tablet que quebrou. Quebra, como é que tá rapidão? Tá brilhante. Ó, peraí, peraí, vamos ver se dá pra ver aqui, ó, que tá frontal, se nós parar, peraí. Mano, não dá pra ver o Jackson, cara. Cadê o Jackson? Ali, ó. Ó o Jackson ali, ó. Olha ele! Deixa eu ver, dá pra ver, dá pra ver ele? Dá pra ver? Eu não sei, entendeu? Tá. Então. E duas meninas que estão brincando de... E o Kawan? Vai trabalhar você, ó. Não, sai fora, sai fora. E o Kawan aqui, um amigo meu, mano. Dá pra ver aqui, mano, dá pra ver. Mano, eu tô tentando mal zoada, mano. O Kawan! Pô, aparece aí. Trágico. Trágico nada, só uma boca. Quer aparecer aí? Então aparece aqui, ó. Ele é tipo o Diablo lá do... Ele é tipo o Diablo lá do... Escolha de suicida, tá ligado? Peraí, que não. Vocês que assistiram. Olha, ó. Tem negócio aqui. E o palito sumiu. Verdade? Então... A brincadeira nem começou direito. Nós não vamos parar aqui agora. Aqui, ó. Peraí, ó. Olha o fogo aqui, ó. O fogo aqui atrás. Tá, poxa. Ó, mano. Botou aqui no fantasma. Tá aqui deitado. Não, não, mano. Vai, calma. Tá aí. Ele já ganhei. Tá um fogo, pode ver. Pode ver. Tô, a primeira vez. Tô, eu vou tomar uma aqui. Mano, para. Você não é maconheiro, eu sei. Eu sei. Vou tocar com a rica. Olha a taxa olímpica. Vai. No vídeo. Vai queimar a mãozinha. Fazer que nem fez com a minha mão. Onde eu lancei minha mão toda. Como vocês podem ver, hoje é a primeira vez que eu tô gravando uma coisa. Deixa o corte. Cadê? 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 Eu peguei o negócio do cara. O cara tava pedindo que tava fumando. Peguei o negócio do cara. Tá aqui ali, mano. Pegou no fundo. Eu não sei como. Foi o capeta. Capeta puxou. Mas, e aí? É negro, é cabeça de gelo. Eu tive isso. Ah, você tem, vai. Ah! Ele tava puxou. Eu não sei se ele ia assistir nos vídeos. Você tava gravando? Tava gravando. Por. Falou. Como eu tava falando, é a primeira vez que você vê esse rostinho feinho, né? É. Eu tô bonito porque ele é assim. Mas vocês já me viram no canal, canal, canalha, sabe? Não, não, não. Tá tudo bem? Ah! Corta! Canal canalha. Tá foda autêntica então, né? Não. Eu acho que... Eu acho que... Deu uns bug aqui, mano. Eu acho que eu tô cheio de espinha, mano. Você é louco? Já com 12 anos, espinha. Será que eu tô espinha? Não. Tô 12 anos, mano. Tô com o cabelo, com o cabelo. Bora, bora, bora. Mentira. Tem um caloço aqui. Eu acho que não dá pra você me ver muito, né? Tá muito escuro. Caramba, meu cabelo tá frio pra caraca. Vou colocar a toque aqui, ó. Fechou o assassino agora. Assassin's Creed aqui, ó. Pra ver nada aqui, ó. Eu ia fazer um canal... Eu ia fazer um canal falar do Assassin's Game. Mas depois... Eu ia colocar a skin do Assassin's Creed. Do Wesley. Tem que flash, mané? Coloca flash. Calma, tipo... Sai, mano. Não, acabou. Coloca a folha. Coloca a flash, mané. Calma. Tá, poxa. É o diabo, tá ligado, mano? Sai, mano. Ali em cima, parças. Tem o macaco do prego. Tem o bicho do ledo. Macaco do muro. Macaco do muro. Não é o macaco prego. Macaco do muro. Amor da minha. Não, ali tem um bicho desconhecido, né? Um bicho. Ele não... Corta! Mano, cada vez que nós errasar... Puxa! Caralho, já pode pegar isso. Ó, agora nós vi, ó. O DD chegou, o DD chegou aqui, ó. Sai. MC DD chegou, mentira. Tá começando a falar. Ó, aqui, esse mcdodio aqui. Mcdodio aqui, caralho. Tchau, tchau. Nossa, o pequeno gancho de DD. Ô, rata, tá te sarrando, calma. Regaça ele. Pai? Não. Pai? Não. Não. Ei, pai. Eu também vou postar isso daqui no Facebook, então se vocês querem no meu Facebook também, vocês estão preguiçados de ir no YouTube e tal. Porque tem muita gente preguiçosa nesse mundo. É, até eu. Eu também sou. Ó, era a bala que eu vi. Eu quero, eu quero. Daí, daí, daí. Dá. Dá a bala. Viver, ser livre. Tá bom, sobe. Tá bom, sobe. Para as coisas mais simples. Agora virou telebrau, né? Quer qualquer coisa? Só as coisas. Só o amor contra o impangos indestrutível. É, de contar indestrutível mesmo. Não, inapagável. Inapagável, não. É, indestrutível. Tá bom, ó. Finalmente o bicho que eu acedio falou. Tem que quebrar. Peraí, peraí, peraí. Dá pra dar. Ganhou. Não, não é possível dar a porcaria no Zoom, né? E o negócio que o Jonathan falou que ia pegar hoje? Nada não. Batum, batum, baer. Tchau. Tchau. Hashtag família Gustavo Game. Ó, vai sair dele. Dele, apareceu aí no vídeo. Deu lá, vou cortar o vídeo aqui, mas já volto. Voltei. Então, galera, voltamos com o vídeo. Mano, é aquela ideia que eu vejo nesse mundo. Tipo... Não dá pra parar de rir, mano. Foi a ideia dele. Eu vou lá e quebrei todo o seu furo. Foi, ó. Tá irritadinho com o vídeo. Pô, que hora que é isso? Peraí. É 7h57. Quanto horas? Pô, oito horas. 7h57. Três minutos. Três minutos. Galera, como vocês podem ver, eu tô comigo irritado. Não sei porquê, nós estamos gravando vídeo muito a hora. Eu tô todo irritado com o vídeo. Mano, não tô aparecendo aqui. Peraí, mano. Olha o bosta, tem luz aqui. Então, galera, já que nós estamos gravando quase até oito minutos, galera. Então, né? Como é que esse foi pelo começo? Então, vamos continuar, vamos curtir, mano. Curti, né? Tive que parar o vídeo por causa de más ajuda que eu tive que fazer. Foi. Ah, fala aí, mano. Ah, mano, cê é louco, mano. Mano, cê é louco, mano. É aquela ideia que eu vejo, tia. Vamo gravar, vamo gravar, vamo gravar. Olha, como eu tinha que parar e tal, daqui a pouco vai dar 10 minutos que eu tô gravando, meu. Ih, eu me matei o tempo todo pra gravar isso. Então, é muito difícil pra gravar, né? Pra gravar, mas cê gravar um vídeo de... Ah, faz um começo, fica difícil, né? Se não se aprende, fica melhor. Verdade, isso mesmo. Olha, mano. Nossa, é uma trica, mas meu celular já tá zoado. Ah, tem com mais? Ah, tem com mais, sim. Não tem com mais, não. Cê tá louco. Então, galera, como tá difícil pra gravar, mas vamos falar aqui no vídeo aqui, ó. Galera, tá difícil pra gravar o vídeo? Tá. Por quê? Porque o gravador, o Mobzen, eu tinha dois gravadores, mas os dois tá difícil, porque o Mobzen, ele tá meio que estranho lá e tal, ele não tava gravando. Ele, tipo, ia ter sua metade do vídeo e não gravava mais. E o outro... E o outro gravador que eu tenho... O outro gravador que eu tenho... Ele não tá gravando deitado. Tipo, se eu tô jogando Minecraft... Minecraft. Tô gravando lá e tal. Ele não gravava deitado, ele deixa assim, ó, em pé. Aí eu não tô gostando, então... Eu não tô passando mais dificuldade, por isso que eu tô parecendo de gravar uns vídeos aí. Aí eu não sei e tal coisa. Tem muita coisa que eu não sei. Tá muito difícil, tá muito difícil pra gravar. Mas, galera, com cada like, cada visualização, cada inscrito, vou melhorar isso. Tô aqui, ó. Tô ficando deprê aqui, ó. Porque, tipo, aquele fogo, tem uma hora que eu olhei pra aquele fogo. Lembra da minha ex-namorada. Minha ex-namorada. Eu vou... Já que eu vou postar isso aqui no Facebook, eu acho que ela vai saber. Ela sabe... Eita, pelo meu Deus, é que eu tô vendo essa coisa. Já que eu vou postar no Facebook, eu tenho ela ainda. Eu acho que ela vai ver. Ela vai... Eu acho que ela vai ver esse vídeo. Eu tô com muita saudade dela, mano. Sem dúvida. Foi a... A melhor namorada, mano. Foi, tipo, o melhor namoro que eu tive, mano. Mas por... Mas com um bom namoro, sempre tem aquela pessoa má, né? Aquela pessoa ruim, que não deixa você namorar e tal. Tipo, você quer namorar de boa com a minha que você gosta. Você gosta dela. Namora de boa com ela. Aí vem aquela pessoa ruim e começa a falar, é... Disse, me disse, gente, sei lá. Então, galera, é... O vídeo tá assim, né? Aí eu tô deprindo. É, mas ó, que ela me incentivava mais pra eu gravar vídeo e tal. Agora tá meio difícil. E foi... E faz, tipo, umas quatro semanas que eu tô pensando em... Que eu pensei em começar a gravar vídeo. Aí, vocês aí no comentário vão falar, é, mas foi muito tempo pra eu começar a melhorar o vídeo. Não, galera. Vocês vão, não foi muito tempo pra melhorar o vídeo. Vocês estavam, não é, com dinheiro, porque uma câmera que eu fui na Ná, uma câmera que eu dei blog. Afinal, é 90 contos, 150 por aí. Mas ele comprou uma, assim. Então, como o Jota disse, né? Nós só juntamos dinheiro e tal. Com o dinheiro nós podemos fazer tudo. Mesmo ir pro céu, né, mano? Tipo, nós morre, nós pegamos, fez um monte de pecado, mas não pode ir pro céu. Então, menos que o dinheiro, né, mano? Mas... Falou muita gíria. Mas, então... Já que... Se vocês estão gostando dos meus vídeos, tipo, vou fazer, tipo, uma série. Uma série de... Uma série, como eu posso falar, é... Construindo uma família. Construindo uma família no jogo, tipo... No Minecraft, eu tô lá. Eu faço meu server, eu começo a construir uma família. Lá, no Minecraft, pra você namorar... Pra você namorar no Minecraft... É mais fácil do que comer lasanha. O cabelo tá grande, ó. Caraca, mano! Montanha aqui, ó. Então... Aí... Eu vou controlar a minha família e tal. Vou ter meu... Vou ter meu filho lá. É, que tem um like pra... O Gustavo... O Gustavo Azul, que é o nome do negócio lá. Se vocês querem me procurar, no Minecraft, a minha versão é 0.... 0.15... Nossa... 0.15. 0.15.6 Ah, vou passar os carros logo agora, tio. 0.15.6 Então, se vocês têm a versão ou a 0.16 ou 0.90, que acho que é a mesma coisa... Não, ou a 0.16 ou a 0.15.90, acho que é a mesma coisa. Vocês fazem assim. Vocês entram lá, vai aparecer um negócio lá de convidar amigos. Só vocês... Se for lá, procurar o meu GameTanger, que só... Coloca lá o Gustavo Azul, um e... Já é. Vocês me acham, vai achar uma foto lá de tipo... Uma caveira de sangue. E vocês vão me achar. Se vocês me chamarem, mandar o convite, eu jogo. Eu não... Eu jogo de boa com vocês. Não falo muito pra lá. Não, eu só te falo pra lá mesmo no jogo, mas tipo... Quando a pessoa me irrita mesmo. Quando a pessoa me irrita mesmo, tipo... O cara fala, Gustavo, me dá madeira, me dá madeira. A pessoa fica o tempo todo pedindo madeira. Mano, vai tomando... Censurado. Vai tomando... Censurado, né? Eu vou te meter uma cabeça na sua cabeça. Mano, pera. Cala a boca. Eu tô sentindo surando. Piangueira, cala a boca. Cala a boca aí vocês, você tá falando mais da risada aí. Eu vou te meter uma cabeça na sua cabeça. Isso mesmo. Buguei. Então. Como eu falei, né? Minha ex-amorada e tal, ela... Foi! Dá meu olhado! Tá com a barriga na sua cabeça. Não, mano. Cê é louco. Então foi... Tá meio ruim, né? As coisas assim e tal. Mas vamos progredindo. Então. Galera. É... Já deu... Caramba. Caramba, galera. Galera, já deu... Já deu o 14 minutos já. Cê é louco. Corta, corta, corta. Vamos cortar. Vamos cortar. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo... Eita. O cara... 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 Comenta, compartilha. E nas redes sociais. Entra no Whatsapp. E é nóis. Ai, meu... Falou. Falou. Falou, né, cara? Olha, chega mais. Chega mais. Então. Então, gente. Então, falou. Não, peraí. Falou.